A culpa não foi minha, ok? Portanto, a culpa foi do ping, do lag, do loss, do apetite do som, foi do... Mais, mais, mais desculpas. Ah, foi timing, men! Foda-se! Que timing, meu! Ah, não registra! Não registra, pá! Foda-se! Pá! Isto é uma merda, este jogo é uma merda, não registra, oh caralho! Eu tinha-me ir lá! Eu tinha-me ir lá! Foda-se, pá! Foda-se! Caralho, pá! A culpa é da Valve! Já pôs-se no Reddit! Pôs-se no Reddit logo! Jogo de merda! Balas para Nardy, oh caralho! E eu, a culpa é do Noddy também! E o Noddy está aí também, dizem que a culpa é dele, caralho! A culpa é do Noddy! Ah, caralho! A culpa é do Noddy, do Zeca, a culpa é vossa! O rato-breco! O rato-breco! Nem mais! Poxa, melhor desculpa! O rato-breco!